Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o modelo de novo. Tudo bem com vocês aí? É só o próximo vídeo mostrar pra vocês o que... Mas é a etapa da construção aqui da Mão Chalifá, tudo bem? Mostrar como está sendo afeita a laje aqui, beleza? Se você gostar do canal, o vídeo foi tipo você, não esqueça de se inscrever-se, dá um like. Compartilha com seus amigos, interage no vídeo, deixe sugestão de vídeo. Comenta aí também, tudo bem? Tudo bem, pessoal? A armação da laje aqui já. Aqui as beiradas, a tábua já ficou aqui, se vindo da beirada da laje já. Já fiz a ziga com ela sobrando. Ela tá amarrando os ferros aqui em cima aqui e tá enchendo ela. Vai tá tirando aquele câmbio ali, ó. Passar aqui. Me andando aqui ali, pra descer a água. Vai ficar nivelado aqui ali. Vou descer a energia, subir a energia e descer aqui pra ir a lâmpada lá. Dá uma laje de 5 centímetros aqui, pro cima do isopor. Aqui a laje por dentro aqui, ó. Vou mostrar o que ele faz por dentro. Tá tirando esse cano aqui. Vou dar uma passada por cima. Aqui vai subir a energia. Vai descer ali na lâmpada. Aqui vai ser... Aqui vai apagar a dor. Aí já fez a armação aqui. Bateu a viga ali, fez a viga e já deixou lá pronto pra bater a laje. Vi que ficou a tábua lá de fora lá. Aí depois bater a laje aí e tira. Depois vai tá dando massa aí na parede. Aqui. Tá fazendo um contrapiso. Pra sentar na cerâmica. Vai ter que escorar aqui. Tem um metro e oitenta por dentro lá dentro aqui, vai ter que escorar. Vai ter que colocar uma escora no meio aqui, ó. A laje não tá afundando, entendeu? É um espaço pequeno, mas tem que ter mais de um metro. Tem que colocar uma escora. Então é isso, pessoal. Esse é o meu vídeo que eu postei no nosso canal, se vocês gostaram. Não esqueça de se inscrever, se dá um like. Compartilha com seus amigos. Interage no vídeo. Deixa sugestão de vídeo. Comenta também. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.